Música Firmei o pé no estribo e saí corvendo a estrada Deixei a velha morada, me fui assobendo o faceiro O brilho do cangueiro ficou aceso na memória O retrato da minha história, recordos da minha jornada Música O caminho vai, querer pra trilhar Apenas alguém, que queira voar Música Para se encontrar, há de se percorrer Desacomodar e se surpreender Tanta vida pra se viver Música Que a vida permita Provar de todo sabor No doce levitar A queda marca da dor Vinho Que aguardou pelo inverno Pacientemente Finalmente Irá Desaurar Música Para se ter paz Há de se lutar Acender a luz Acender a luz E descoordinar Tanta vida pra se viver E eu não quero ficar Esperando o tempo Esperando o tempo me escapar Tanta vida Tanta vida pra se viver Eu não quero ficar Esperando o tempo me escapar Esperando o tempo me escapar Esperando o tempo me escapar E eu não quero ficar Esperando o tempo me escapar Ouists Ou Championship Santo Advocative Vou Say Cheap Ou Ou